Hoje é na boca da minha saudade Corra, é muito fácil, quando essa cara chega, ó Não é mais ainda quando a gente sabe Corra, vem, corre, vem, corre, vai Não é mais ainda quando a gente sabe Hoje a sua falta escorreu por Senhor, eu não vou até onde eu A noite tava até boa, mas amanhecei Saí pra esquecer, e já me esqueceu Que vai amanhecer o dia hoje aí, bota a mão pra cima, vem Vem, vem, vem Que tenham me feliz com o meu sofrimento Beijo na boca da minha saudade Ao fim do diante Eu tô só de mensagem Que tenham me feliz com o meu sofrimento Beijo na boca da minha saudade Mas é muito fácil, vamos lá Vai, vai E nós só de mensagem Que tenham me feliz com o meu sofrimento Beijo na boca da minha saudade Se tiver de idade E nós só de mensagem Que tenham me feliz com o meu sofrimento Beijo na boca da minha saudade 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 Final de semana vem, nós vamos para o ordeu Andar de paladero, dar um bolão Final de semana vem, nós vamos para o ordeu Casca de paladero, dar um bolão Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E o paredão, vem lá Um horas da manhã, e nós botando pegada Aquele é que você vê, dá tudo inteira Só eu e o meu parceiro, você só vai, eu só vai, eu só Eu e Casca de paladero, eu e Casca de paladero Não perde a batejada, não perde a batejada Eu e Casca de paladero, eu e Casca de paladero Não perde a batejada, vamos lá, vamos lá Final de semana vem, nós vamos para o ordeu Final de semana vem, nós vamos para o ordeu Casca de paladero, dar um bolão Final de semana vem, nós vamos para o ordeu Casca de paladero, dar um bolão Vai rolar muita caixa, e o paredão ligado Cinco horas da manhã, nós botando batejada E o batejada, tudo inteira Só dá eu, a pessoa só vai, eu e Casca de paladero Eu e Casca de paladero, eu e Casca de paladero Não perde a batejada, nós não perde a batejada Eu e Casca de paladero, eu e Casca de paladero Não perde a batejada Joga pra cima, vai, eu e Casca de paladero Dança porra, dessa porra, gobel Vai! 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 Vitamina!